Música Capoeira é arte, cultura, dança, filosofia e socialização O grupo começou no dia 23 de outubro de 1996 Com o primeiro nome de Zumbi dos Palmares Que era o nome que a gente tinha, que o mestre tinha dentro do grupo Depois, em virtude da gente ter que fundar a nossa associação Aí nós colocamos a Associação Palmares de Capoeira O intuito foi tentar tirar os menores, principalmente os menores da rua Menada que ficava na rua Fazendo a famosa traquinagem, que na época é traquinagem Hoje em dia a menada já tem um outro nome Mas era justamente para tirar a menada da rua mesmo Como dizem os mestres antigos, a capoeira é de cana a cada cana Então não tem idade Eu tenho um menino aqui de 3 anos até o mais velho, que é 53 Então a idade não influencia Basta ter força de vontade para aprender Música 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 A associação é só procurar a gente aqui mesmo Se eu falar comigo ou com os integrantes que estiverem aqui na associação É aqui em Sobradinho, quadra 5, conjunto C, casa 10 Ou pelo telefone 9144 5058 3387 2761 É aqui em Sobradinho, quadra 5, conjunto C, casa 10